Eu tive um pesadelo, Leon, né? O que aconteceu nele? Meu gatinho é um caldo vivo. Eu tive também um pesadelo. Foi muito tempo que eu não venho aqui. Eu passo, tipo, três dias sem jogar pop aí, eu sinto que eu não lembro o melhor disso aqui. Compartilha aqui caso a gente tenha um pesadelo de novo. Caso tenhamos um pesadelo de novo, puxa uma espada. Uh! Pô, agora que eu vi que a lua tem uma animação, a lua vem, tipo, com ódio. Com ódio, ela sempre vem com ódio. Eu nunca vi a lua, menina. Vou te pescar, hein? Vamos pegar uma espada caso isso aconteça. Isso é uma pessoa. Eu preciso ver o que que eu queria, eu não me lembro o que que eu queria, mas... Eu acho que eles atualizaram, Eu acho que eles atualizaram, Eu acho que eles atualizaram. Que isso? Meu Deus aí, demais. Ele é o Floppa Gamer, Yumi. Oh, não. Floppa Gamer, finalmente. Vitória Gamer, ganhamos. Gaming Rig. Gaming Rig. O que mais que eles adicionaram? Eu não vi, eu não sabia disso. HDTV. O Wawa Cat. Não, o Wawa Cat já tinha. Não, tinha não. Tinha sim, tinha sim, eu comentei. O Wawa Cat já tinha. Até instituiu o The Misery nele. Ah, deixa eu ver aqui. O que mais é, plantas. Ouviu pode? Eu comprei o milker, até hoje ele não me trouxe um leite, velho. O que é o Saul Goodman? Oh, expl... Saul Goodman? Não acredito. Tem muita coisa a mais, tem muita coisa. Eu parei de jogar isso por três dias. Meu Deus do céu. Ele vende, ele... Com o Saul Goodman consegue comprar camisa, canecas, brinquedos, NFT do Floppa, FloppaCoin, FloppaInc. Não, tem um vice-presidente. Que isso, que isso? A gente acabou de receber a expansão, Yumiuz. A expansão. Não é que é isso, gente. Eu vou ligar, eu vou... Calma. A gente tem um cartoletinho aqui na mesa. E um PSP. Não, um PSP. É um PSP. Não, isso não é um PSP. Não, ele é tipo, assim... Um PSP pirata. O leiteiro! O leiteiro! Ele é um, ele é um capitão da marinha, sei lá. É o capitão da marinha. Leite! É, agora, o que você quer fazer com o leite? Eu não vou seguir o leiteiro, ele foi embora. Não vou seguir o leiteiro. Ele é um capitão da marinha, sei lá. Cadê? Eu tenho muito leite agora, finalmente. Pra que você quer leite? Meu Deus, quanta coisa! Leite. Tá, eu não me lembro pra que eu queria leite. Não, eu também fui cebola. Faz uns dias que eu queria leite. Tá, o que que eu preciso? Eu preciso da TV HD, é óbvio. Meu Deus, ela é magnífica. Meu Deus do céu, é uma imagem zoando o fato de que os Roblox um dia... Um dia derrubou o game do Floppa. Popular Game Roads da Floppa has taken down. Oh, Roblox stinky lol. Oh, Roblox stinky. O que eu quero agora? A gente precisa... A gente precisa, entendeu? Do que? A gente precisa do DJ Elgato. DJ Elgato. Vamos. É hora de... Segura o Floppa aí. Aqueles Sprinklers? Não, segura o Floppa aqui. Eu consigo muito bem com o negócio. Segura aqui o Floppa pra mim. Agora elas tão morrendo cês lá, tá? Não. Quem elas tão? Não tão, não. Elas nem bebem. Meu voz de espirocada. Então não, elas nem bebem. Para, não. Não. Vai, Rubbi. É hora de ir. Eu sou o Floppa. E agora eu sou o Floppa. Claro que eu sou. Agora eu sou o Floppa. Eu sou o Floppa. E agora eu sou o Floppa. Eu sou o Floppa. Já temos, vem cá O que que na verdade o PC Gamer faz? Ah tá, o PC Gamer faz o flop para dropar mais 25 dinheiros Cadê o DJ Lugato? Cadê o DJ Lugato? Cadê o DJ Lugato? Acho que foi escamando ele aqui! Meu Deus do céu Meu Deus do novo update Funk Friday ta lindo De que? Hã? Ele ta dropando 4 vezes mais dinheiro O DJ Lugato Ele ta muito feliz 5 meses TEM GOVERNMENT Ele ta muito feliz Você ta vendo isso? Meu Deus do céu é a coisa mais feliz do mundo Ele ta partindo e dormindo Poggers Parou a partindo Ei por que parou a partindo Ah tem que esperar 600 segundos Tá Clica no gato como se Clica no gato como se não tivesse manhã Eu vou pegar um Um suco pra ele Porque ele ta dando muito dinheiro Você não ta entendendo Pega um suco gamer pra ele? Aqui o suco gamer pra você Aqui ó suco gamer Limonada é o verdadeiro suco gamer Isso limpa aí Entregado Dude o que você sabe que Eu não consigo dar muita violonada ele Olhou pra ele Não Nuuuuuuuuuuu Felicidade ele ta diminuindo Tpan 감사합니다 O que você fez com ele? DJ Floppa porque você fez isso comigo Qual é o nome do gato? NOU Fester DJ Floppa L DJ Floppa freestyle Não, DJ Flop, eu vou pegar o nome do gato. Dizem el gato. Dizem el glato, glato, glato. Glato, glato. Glatou. 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 Isso, dorme. Vai. Eu vou pescar ele. Não, mas acaricia esse gato. Acaricia esse gato como se sua vida dependesse disso, viu? Que? Porque ela pode depender. Não. Vai ser 200k, né? Ah, continua acariciando. Enquanto ele estiver feliz, ele ganha carinho. É, então. No momento que ele estiver triste, ele não ganha mais carinho. Ele fica proibido de receber carinho. Isso não faz sentido. Faz, isso faz sentido. Você é horrível. Ele vai receber todo o carinho do mundo. Ei, volta aqui. Eu acho que eu tô ficando doido aqui, já. Tá vendo? Por que os hippies vão vir hoje? Os hippies? Hippies, você não lembra deles? Nosso sonho? Ah, os hippies. Dois vezes mais o cat. Não me interessa mais. Que isso, tadinho? Wawakast. 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 Wawakast, finalmente. Gato novo, gato novo. Cadê a porta? Cadê a porta? Olha pra porta, homem. Olha pra porta. Gato novo. Ele é feio. Nossa, ele é muito feio. Ele é todo esticado, tadinho. Ele é muito feio. O mais bonitinho que o bingos, mas ele é muito feio. Bingos, estúpido. O que mais eu posso ganhar aqui? Ganhar. A gente precisa... A gente precisa do autoclicker 2. Quanto custa? Vamos, cadê? Quanto custa o autoclicker 2? 200. Ah, tu não custa lá. É a magia do DJ El Gato. A gente devia regar as plantas, porque elas são tristes. Calma. Plantas? Plantas tristes? Não, é 250. Eu menti, eu vou regar as plantas. Boa sorte. Eu não consigo regar. Ele é um monstro. Ele me expressa sozinha com copa. Isso é vibe. É vibe pra uma música. Ah, é só eu. Não, não. Eu não preciso de um regador pra isso. Eu consigo regar. Usa sprinklers. Então, eu não preciso de um sprinklerinho, meu uso. Eu preciso desligar o PC Gamer. Não, não desliga o PC Gamer. Você sabia que quando você desliga o PC Gamer, ele... 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 Ele entra em combustão e morre? Ele... Não, é porque, assim... Quando tu liga o computador, as peças esquentam, né? Quando tu desliga o computador, as peças retraem. O que acaba levando a mais rápida degradação das peças do seu PC Gamer. O que é, assim... Recomendado que você desligue o seu computador o menos possível. Se você deixar ligado durante 12 meses, ele vai ficar muito bem. É porque se você ficar ligando e desligando o seu computador, as peças vão ficar expandidas e contraindo, entendeu? Então, elas vão... Elas vão... Elas vão... Como é? Elas vão se degastar mais rápido, Yumi Ussi. Não, acho que não é assim que eu sou. É o seguinte, eu não me responsabilizo por nenhum computador Gamer. Tendo um problema, um problema, assim, de fábrica, página do Processing, obrigado. 150 mil, vamos comprar o... Yumi, 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 Yumi. Ué? Preciso que você pesquise tudo que eu disse e bote na tela se eu falei verdade ou não. Yumi Ussi? Não é verdade. Será? Sim. Vale dinheiro. Não, precisa que você pesquise, meus. Como é que você olha pra minha cara? Não, não, quando você estiver editando esse vídeo, Yumi Ussi o Futuro... Yumi Ussi o Futuro, edite aqui, ó. Bota aqui do meu lado se eu falei alguma coisa que procede ou não, ok? Entendeu? 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 Tamo junto, Yumi Ussi o Futuro. Não, tô falando com o que você, tô falando com Yumi Ussi o Futuro. Eu também tô falando com esse... Não, não, ela não te perguntou? Se é assim... Comprei um autocliqueiro, meu Deus do céu, ele clica muito rápido Tá, vamos pegar, vamos pegar Meu gato tá com fome Por que ele não tá dando comida com o meu gato? Acabou de comer esse... Eu ouvi você xingando o meu gato Por que você xingou o meu gato? Não, eu não xinguei o gato Como assim, essa brrr desse gato, hein? Como assim? Falei o quê? Você falou, ah, acabou de comer essa brrr desse gato, hein? Que isso? Eu não falei isso Você tá xingando o meu gato, meu Deus do céu Eu não falei isso, eu não falei isso, eu não tenho provas Meu osso, meu osso, meu osso Você tá maltratando o meu gato, meu osso Você que tá maltratando o meu gato? Meu gato, eu nunca fiz nada pra você, meu osso Você que tá maltratando o meu gato Eu vou pras backrooms Não, 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 eu, eu... Vai, vai pras backrooms Você se perca lá Todo mundo me trata bem Vou falar pras backrooms que todo mundo me trata bem Não tem ninguém lá Todo mundo me trata bem nas backrooms O que é isso? A lanterna verde Mas o verde... A lanterna verde Mas o verde já tá... Eu não falei nada, hein? Não sei o que você tá falando Você tá ficando maluco? Eu... É bem capaz Olha o que eu achei Deixa eu mandar minha porta com isso aí, meu Deus Tô brincando, meu Deus Ficou muito feliz que você conseguiu isso aí, entendeu? Vai, olha o meu peixe Vai, dá o peixe pro gato Nom, nom, nom Nom, nom, nom Você tá cheio, porque... Ele tá indo comer, ele tá indo comer Sério que ele tá cheio Ele é, ele é... Ele é louco Esse gato não vive sem comer, velho Que é isso aqui? E aí, o... Onde é o gato? Vamos... Vai rolar uma... Uma party Uma festa? Por favor Quanto que eu preciso agora? 600, cara Pra quê? Pra comprar outro gato Essa é a minha vida Qual gato? Eu compro gatos Eu vou comprar os sprinklers Porque os sprinklers são mais baratos Cadê? Mas antes de comprar os sprinklers Eu vou comprar... Um monte de pote Sai, o Goodman Ele comprou o pote Tô vendo isso crescendo Lá, gente, eles deram uma volta na casa Era exatamente isso que eu queria Eu vou botar uma litúcia aqui Agora eu vou colocar os sprinklers Tá cheio de... Ai, meu Deus! Te molharam? Molharam Tá cheio de chemente Chemente nos chemente 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 Tá cheio de chemente nos baús É, meu irmão Acho que você vai plantar tudo Você vai plantar tudo Você é o plantador Você é o planteiro Eu sou o plantas Você é o planteiro Lembra que você é o planteiro? Eu sou o plantas Eu me respeito com plantas Eu sou o plantas Eu sou o plantas Eu acho que eu nem tenho Plantas O suficiente Eu vou plantar isso aqui Não, não tem Definitivamente não tem Eu vou plantar leite aqui Dá pra plantar leite aqui Eu só queria plantar leite Vai plantar leite Você pega o leite Você joga ele no chão E aí, você desvia da sandália da sua mãe É, bebê Esse último passo vai ser bem importante, tá bom? O que é isso? A serie começou a... A serie escutou do nada Um segundo Vou ver se é possível desviar da sandália da sua mãe Jogando leite no chão O catnip faz alguma coisa Cadê meu gato? Ei Ei Oh, ele tá ficando mais feliz Quero que você fez com ele? Não, 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 não Clica, clica dele Eu não sei o que é Ele tá no hype Ele tá quente Eu vou pegar um suquinho pra ele, aguenta aí Let's go Let's go Ele não tá mais Ele não tá mais hype Olha o que você fez com ele Você fez com ele? Eu te deixei sozinha com o meu gato E se tirou o hype dele Não, você saiu daqui 777 Você não pode tirar o hype do meu gato Você saiu daqui E aí ele ficou sozinho comigo E aí você ter saído daqui E tirou o hype dele É, não, realmente Deixar sozinha com o meu gato Deu pressão pra ele Feliz? Toma aqui, toma aqui Dá carinha no gato Começa a festa Começa a festa Começa, começa a festa Tuts, 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 tuts Vai, vem cá Vem cá, vem cá no gato Que eu preciso de essa mulher Ele tá hyper, ele pára aí 600 hein, 600 eu preciso parar Meu Deus, tá crescendo no W Esse é o gato mais feliz que tem Não tá entendendo O meu gato é basicamente um adolescente, né Ele fica na festa com plantas E mulheres E mulheres Eu juro que se ação do que tiver copyright eu fico ali primeiro Tá vendo Vai, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pra pegar o outro gato Que vai deixar ele muito feliz Vai deixar ele na festa também? Acabou a festa 600 Eu não tenho mais erva de gato Como não? Não sei Meu gato cheirou tudo Tá aqui, chegou o gato, gato esquisito Vai, clica Clica como se não tivesse a molhão Meu Deus do céu, ele faz Pop, pop, pop Vamos te fazer Clica nele, homem, não para de clicar nele Ele tá com cinco vezes o mais queixa Tô clicando, para Esse gato não sai daqui, ele está bem acariciado E triste Uh, uh, uh Talvez não, os otários Hoje não Morram hippies, morram Isso, cachorro, senta a porrada nele Let's go Eh, que isso que você tá deixando ele trair Tô não Ele tem um pau Ele tem um pau Ele tá pegando uma vara Ele tá pegando uma vara Acabou a música, mas não acabou Ae, chegou o leiteiro O leiteiro que trouxe o leite da vitória Obrigado, leiteiro O leiteiro da marinha Ele tá pegando um leiteiro da marinha Leite Da marinha Leite Isso É É Uma Legenda Adriana Zanotto